Ei, senta aqui Se prepare, pois quando eu falar você pode cair Na verdade eu quero contar tudo que eu te fiz Você não imagina as loucuras que eu fui capaz de dizer Lembra daquela viagem que eu disse estar com aqueles amigos Na realidade estava em outro lugar te traindo Com sua amiga que você jurava sempre confiar E lembra do seu aniversário cheguei atrasado e te encontrei sorrindo Fiquei com vergonha porque na verdade estava te iludindo Vou botar pra fora contar a verdade, não quero mais te enganar Eu fui covarde, maldade, vaidade Só pensei no prazer Se me der uma chance, amor Eu te juro que vou Ser motivo de orgulho melhor do mundo Eu fui covarde, maldade, vaidade Só pensei no prazer Se me der uma chance, amor Eu te juro que vou Ser motivo de orgulho melhor do mundo Paga pra ver E lembra do seu aniversário cheguei atrasado e te encontrei sorrindo Fiquei com vergonha porque na verdade estava te iludindo Vou botar pra fora contar a verdade, não quero mais te enganar Eu fui covarde, maldade, vaidade Só pensei no prazer Se me der uma chance, amor Eu te juro que vou Ser motivo de orgulho melhor do mundo Eu fui covarde, maldade, vaidade Só pensei no prazer Se me der uma chance, amor Eu te juro que vou Ser motivo de orgulho melhor do mundo Eu fui covarde, maldade, vaidade Só pensei no prazer Se me der uma chance, amor Eu te juro que vou Ser motivo de orgulho melhor do mundo Paga pra ver 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 Paga pra ver